A proposição, caso tenha cometido os crimes A e B, não será necessariamente encarcerado nem poderá pagar a fiança. Pode ser corretamente simbolizado na forma, pode ser simbolizado nessa forma. Aí eu vou dar uma olhada no texto porque eu vi um negócio de P, né? Quem é P, galera? Cometeu o crime A. Quem é Q? Cometeu o crime B. R. Será punido obrigatoriamente com a pena de reclusão no regime fechado. E. S. Poderá optar pelo pagamento de fiança. Então vamos lá. Aqui, ó. Cometeu o crime A e B. O que é isso, galera? P e Q. Esse caso aqui está me passando a ideia de condição. Caso tenha cometido os crimes A e B, então não será necessariamente encarcerado nem poderá pagar a fiança. Toda frase que passa a ideia de condição é o C, então. Caso tenha cometido os crimes A e B, então não será necessariamente encarcerado nem poderá pagar a fiança. Não? É o C, então. Correto? Então está certo. Deu o então aqui. Lembra disso? O nome já diz. O nome desse operador é condicional. Ou seja, ele passa a ideia de condição. Não será necessariamente encarcerado. Vamos ver aqui. Quem é R? Será punido obrigatoriamente com a pena de reclusão no regime fechado. Ou seja, o regime fechado não vai ser encarcerado. É a negação de R. Nem. Galera, lembra? Na SESP você tem que lembrar da RENEM. A RENEM. Por quê? Toda vez que aparecer a RENEM, é E não. Tudo bem? Toda vez que aparecer a RENEM, é E não. Correto ou não? Então, ó. Não poderá pagar fiança. E não poderá pagar fiança. Isso é não S. Porque aqui está escrito que poderá optar pelo pagamento de fiança. Não S. Então, o itemzinho está errado. Por que o itemzinho está errado, galera? Porque ao invés do E, ele botou quem? Ou esse é o erro da questão. Meu Deus! Como é que eu vou ver isso? Ó. Primeira coisa. Meu aluninho sabe. Toda frase que passa a ideia de condição, eu sei. Então, tem os principais casos, mas sempre tem isso. Caso tenha cometido os crimes A e B, P e Q. Porque comete o crime A e P, comete o crime B. É que? Então, não será necessariamente carcerado. Negação de R, né? E não poderá pagar fiança. Não S. O NEM é E não. Lembra que toda vez que aparece a RENEM, é R não. Show? Então, nosso item está erradíssimo. Lembra disso, hein, meu filho? Lembra disso, hein? Lembra?